Vestejo de União é tradição e a gente vai se ver no Balão! Sexta 30 de agosto, o Balão Hall vai bater recorde de público! No encontro mais aguardado da história! União se transformará na estação de desembarque do bonde mais apaixonante do Brasil. Por que você me liga e não fala nada? Ouço as batidas do seu coração Deixe a sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do céu E pra fechar com chave de ouro, tem a pegada inconfundível do solteiro! É só o oi, tchau! Zé cantou! É só o oi, tchau! Se tem Zé cantor, se tem Zé cantor Avisa que eu vou, avisa que eu vou Bora bebê, bora bora Zé cantou! E solteirões no forró! Só não tomo o veneno Porque ele mata Pra cometer ainda tem ela! Farra da Massília! Festejos de São Raimundo Nonato 2019 O maior de todos os tempos Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber É sexta 30 de agosto no Balão Hall, em União! É bonde no Brasil! Zé cantor e Farra da Massília Juntos no melhor show do ano! Interdível!